Vejo um futuro que a mim me parece bastante difícil e complexo. Eu acho que há claros indícios de que aquilo que foi considerado, do ponto de vista económico, uma espécie de lua de mel, como aliás é chamado assim na literatura, terminou. Ou seja, nós estamos agora numa fase e isso viu-se, seja no discurso da União do Presidente Juncker, seja mesmo em algumas declarações nacionais, sobretudo francesas e alemãs, que há uma grande preocupação em relação a investimentos chineses em alguns setores estratégicos, sobretudo destes dois grandes países. Portanto, parece-me que o grande pilar da relação entre a Europa, ou neste caso a União Europeia, e a República Popular da China, que era o pilar económico e comercial, atravessa neste momento uma fase, eu diria, mais complexa. Parece-me que esta questão dos investimentos em setores estratégicos, bem como a questão da reciprocidade, ou seja, a abertura do mercado chinês a empresas europeias, no sentido de haver alguma reciprocidade daquilo que acontece na Europa em relação às empresas chinesas, é claramente hoje em dia uma grande preocupação. E, portanto, parece-me que aquilo que é o grande pilar da relação entre estes dois blocos, é evidente que do ponto de vista militar e do ponto de vista político, até pelo próprio regime político chinês, nós temos algumas dificuldades de entendimento, que este pilar económico e comercial é aqui claramente um fator neste momento que atravessa uma grande, está em transição. Nós não sabemos bem como é que esta fase vai se vai posicionar e, portanto, vamos ter que aguardar para perceber. O que eu acho é que, ao longo deste ano, portanto, ainda temos cerca de um semestre e pouco, ao longo deste ano de 2018, que é o último ano completo desta comissão, da comissão Juncker, nós vamos assistir a vários desenvolvimentos nesta matéria específica do Investment Screening. E, portanto, a mim parece-me que, tendo em conta a reeleição, com aspas, de Xi Jinping, o seu fortalecimento do ponto de vista interno e a administração de Trump e todas estas questões relacionadas com o comércio, as questões relacionadas com os tratados de comércio livre, eu penso que vamos continuar a ter aqui uma fase bastante atribulada desta relação, que é uma relação entre dois blocos, ou um bloco e um país, que é uma relação comercial e economicamente fundamental para o mundo.